Ei, censuradas! Como eu sei que muitas de vocês são assinantes da Netflix, hoje eu vim contar sobre algumas séries desse ano de 2020 que possuem personagens lésbicas. Gostou? Então já deixa o seu like pra eu saber que você quer que eu traga mais vídeos com esse tema aqui pro canal, tá bom? Vamos começar por uma série de ficção científica que é um verdadeiro sucesso de crítica. Ela possui 10 episódios com cerca de 50 minutos a uma hora cada. Estreou em setembro desse ano, mas acreditem que já tem muita gente pedindo pela segunda temporada. Na trama, Emma Green é uma astronauta americana que recebe um convite pra comandar uma expedição à Marte. Mas pra embarcar nessa perigosa expedição, ela e as outras pessoas da sua equipe precisam deixar os seus amados pra trás por 3 anos. Nesta jornada, toda tripulação será submetida a diversos desafios. O casal de mulheres fica por conta da doutora Wang Lu, que representa a China, e se envolve com outra mulher da tripulação, mas eu acho melhor não contar quem é pra não dar spoiler, né? Eu só vou dizer que esse romance vai ter difíceis consequências pras duas e corre o risco de ter uma repercussão mundial. Este drama tem o nome de Awey. E se você gosta desse tema de astronauta, espaço, eu trouxe uma dica bônus que se chama For All Mankind. Se você quiser saber mais sobre ela, clica aqui no card porque eu já contei os detalhes, tá? Agora que tal descobrir uma comédia dramática teen que estreou este ano na Netflix? Com 10 episódios recheados de ação, a série mostra a vida de duas irmãs gêmeas, a Sterling e a Blair, que tentam conciliar seus problemas adolescentes na escola com seu novo emprego de alto risco como caçadoras de recompensas. Pois é, as garotas vivem se equilibrando nessa vida dupla entre dever de casa e lutar contra vilões. Para isso, elas vão se juntar com o veterano, que vai ensiná-las como manter essa profissão em segredo. Eu não quero dar spoilers sobre o casal lésbico, então eu só vou dizer que está entre as personagens principais e será uma revelação. Além disso, essa paixão vai deixar em conflito diversos sentimentos. Para quem ainda não conhece essa série, ela se chama Teenage Bounty Hunters, ou em português, Caçadoras de Recompensas. Bom, censuradas, essas foram as minhas dicas de hoje. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu alguma delas, e se não, me conta qual das duas tem mais chance de você começar a assistir. Para continuar recebendo vídeos como esse, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Assim você recebe três vídeos semanais com muita dica LGBT, nas segundas, quartas e sextas, sempre às 21h. Além de diversos vídeos extras que eu coloco lá no Instagram, e eles não vêm aqui para o YouTube, então me segue lá também, tá? Além disso, clicando no botão que tem aqui embaixo, escrito Seja Membro, você pode ter direito a diversos benefícios exclusivos e mais vídeos extras. Clique agora e descubra como funciona. Quem sabe você se torna membro aqui do meu clube de canais. Bom, por hoje eu fico por aqui, um beijo e te espero lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.